Bom, meninas, então eu vou mostrar pra vocês basicamente como ficou o ateliê agora, tá? Eu tô entrando, aqui da porta a gente já pode ver as prateleiras, a cômoda, eu tenho a prateleira onde eu coloco o fio, a cola quente e essa branquinha. Essa pretinha, ela é estilo uma sapateira e ela é bem frágil, bem molinha, então eu tô adaptando umas caixas pra fazer tipo gaveta. Aí tem, em cima tem uma que tá prontinha já com EVA, ó, eu encapei, aí é só puxar, tem coisinha dentro, tá? Aí empurro e guardo. As outras ainda não deu tempo de encapar e aqui no meio ainda não tem a caixa. Aqui um pouquinho de decoração, a minha maquininha, minha abelhinha vermelhinha, que melhorzinho. Aqui ficam os materiais de bijuteria, miçanga, linha, do lado os feltros. Aí nessa cômoda que eu esqueci de arrumar, ficam os tecidos, ela tá toda cheia de tecido, um dia eu faço um vídeo só dela. Tá meio bagunçadinha ainda. Aí em cima eu coloquei as coisas que eu mais uso, né, cola quente, tinta, botões e tem umas decorações também. Tem presente que eu recebi, algumas meninas mandam presente, eu adoro. Aí aqui, onde era a mesa que eu colocava a minha máquina antes, eu deixei no cantinho, ó, tem uma cadeira, meu macaquinho. Ui! Eu deixei uma cadeira aqui perto e eu coloquei computador, né, coisinha pra que eu uso, caneta, a minha outra belinha. E também coloquei o meu, minha maquininha de encapar botão. Que às vezes eu fico com preguiça de tirar de onde tá e não uso, então agora tá na mesa, tem que usar. Aqui no cantinho da mesa, tem umas caixinhas, né, que eu tenho bastante coisa, vidro, pote, aí tá nas caixinhas. E aqui é o lugar onde vai ficar os fios, porque aqui nesse canto eu vou usar cola quente, vou usar... Aí eu ligo as máquinas, tudo, até o computador. Aí aqui, na mesa, a mesa tá com os EVAs, os pincéis, as minhas duas maquininhas lindas. Aqui o desenho que o maridão fez, né, e as prateleiras. Nas prateleiras tem viés, tem fita, elástico, passa-fita, botão, tem de tudo. Só que aí eu guardo nas caixas, né, pra ficar mais organizado. Fita de cetim, ó, lã. Dá pra ler mais ou menos nas caixas. Aí aqui embaixo, nas prateleiras de baixo, eu deixei um pouco de decoração, porque aqui vai ser onde eu vou filmar a partir de agora. Nossos vídeos de passo a passo, nossos vídeos conversas. Ó, o desenho que o maridão fez. Aí, pra usar as máquinas, eu coloquei dois puffs. Eu vou experimentar usar o puff, porque antes eu sempre usei cadeira, né, com encosto. E aqui, a minha facilita. E a minha 242. Essa é relíquia. Não sei se vocês perceberam, embaixo da mesa, tem um monte de coisa. A gente guarda muita coisa, né? Tem caixa de enchimento, caixa de coisa pronta. Tem caixa de coisa pra fazer. Aí, aqui no cantinho da mesa, eu deixei a tábua de passar. Ela não vai ficar armada, ela vai ficar aqui, do ladinho aqui tem uma tomada, que eu posso usar o ferro, né? Aí, o ferro tá aqui em cima. Meu Black & Decker. E assim ficou o ateliê, meninas. No outro canto de cá, não vou nem mostrar, na outra parede, é só bagunça. Mas aqui, é como ficou. Bom, meninas, eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês. Sobre organização, tá? Só não reparem a bagunça. Não vou nem mostrar a bagunça pra vocês. Eu tô arrumando o ateliê. Quem acompanha meu Facebook, meu Instagram, sabe que eu comprei uma maquininha nova. Então, eu tô arrumando tudo aqui pra poder organizar certinho. E tem mais essa irmãzinha aqui pra mostrar pra vocês. Então, por enquanto, eu tô organizando as linhas. Eu comprei essas bandejas, ó. Numa loja de R$1,99. Aqui na minha cidade. Se eu não me engano, eu paguei uns três e pouquinho cada uma. Comprei três. Comprei duas brancas e uma preta. E o legal dessas bandejinhas é que, ó, essa parte arredondada dela, deixa, faz encaixar uma na outra. Ó. Deixa eu encaixar a outra aqui. Encaixar essa. E encaixar essa. Gente, isso é muito legal, ó. Fica super organizado. E aí, como que eu vou usar? Eu resolvi usar pra guardar as minhas linhas. Que eu gosto as linhas e as coisinhas que eu uso na máquina de costura. Então, o que que eu vou fazer? Os retros de linha. Eu vou colocar assim agora, tá? Só que eu tô fazendo o vídeo. Aí, depois eu arrumo certinho. Na foto, vocês vão ver como vai tá impecável isso aqui. Então, ó. Essa é a trojinha. Aí, na próxima. Aqui, no caso, eu vou colocar a preta. Por cima, ó. Encaixou direitinho. Na preta, eu vou colocar aquelas coisinhas que a gente tem, né? De costura. Ó. As canilhas, dedal, fita métrica. Aqueles kitzinhos, coisinha mais linda. Esse aqui eu ganhei, adorei. Kitzinho de agulha. Eu gosto de ter tudo à mão isso daqui. Aqui, ó. Tudo certinho. E por último, na prateleirinha de cima, ó. Tudo organizadinho. Na prateleira de cima, eu vou colocar os cones. Porque tem algumas cores que a gente precisa mais, né? Então, aí eu tenho cone. Coloco tudo deitadinho. Ó, que bonitinho que fica. E deixo pra próxima a máquina de costura. Então, aqui eu tenho tudo à mão. É só tirar, pegar e guardar de volta. Além de ficar lindo, fica super organizado. Bom, então, como é que eu vou fazer pra melhorar esse pezinho da minha cadeira? Eu vou usar um pedaço de feltro, tá? Ó, mais ou menos o tamanho. Eu arredondei um pouquinho as pontas, ficou meio quadradinho, mas eu arredondei as pontinhas. E também, um pedaço de EVA. Eu vou colocar esse pedaço de EVA aqui, dentro da parte do feltro. E vou trazer aqui pro pé da cadeira. Eu centralizo na medida do possível. E vou juntar aqui. Aqui, eu vou passar uma fitinha de cetim, tá? Fininha. É a fitinha que vai segurar o feltro e o EVA aqui. Mas tem que ser com força, tá? Porque eu usei o feltro estampado, que ele é mais grosso do que o feltro liso. Então, pra ter uma sustentabilidade maior, né? Aqui, eu sei que vai ser muito difícil desse feltro rasgar. Então, daí, eu venho aqui e corto as pontinhas. E é isso que eu tô fazendo nos pés das cadeiras, meninas. Vai ficar colorido. Cada pezinho vai ficar de uma cor, de uma estampa. Só que vai proteger bem. Aí, não corre o risco de riscar o piso, né? Bom, meninas, quem acompanha o meu Facebook, sabe que eu estou agora com uma máquina nova. Comprei uma... Mais uma Singer. Ó, é a Singer Facilita. Ela tá um pouquinho suja ainda. Nem mexi. É a primeira vez que eu tô mexendo com ela. Eu arrumei ateliê pra poder colocar ela do ladinho da outra. A outra aqui, que belezinha. Uma do ladinho da outra. E eu tô vindo aqui trazer as primeiras impressões pra vocês. Mas, de começo, passar a linha nela é muito fácil. É até mais fácil do que a outra. Ela vem aqui atrás, ó. Retrás de linha. Aí, vem aqui no... Esqueci o nome disso daqui. É estica-fio. Ele vai descer e vai vir pra cá. Vai descer. Passar por aqui. Sobe. E entra no... Cadê o negocinho? Ah, no negocinho de ferro que tem ali. Que já tá escondido pra dentro. Volta pra baixo. Passa no... No espiral. E passa... E desce na agulha. Então, é muito fácil. A canilha também é a mesma coisa da... Da outra. Ela tem essa luzinha de LED. E que não dá pra apagar. Ela só apaga se eu desligar a máquina. E aí, ligada. A Singer Facilita, ela tem 18 pontos. Que eu ainda não faço a mínima ideia como usar. Eu não li nem o manual ainda. Eu tô, na verdade, aprendendo. Tô mexendo. Tô procurando de... De curiosa, tá? Então, essa é a primeira impressão, meninas. Tchau. 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 Tchau.